Olá pessoal, estou aqui na mais paulista das avenidas, Avenida Paulista em São Paulo. Atrás de mim o Páscoa, olha só, Museu de Artes de São Paulo. Lembrando que aos domingos a Avenida Paulista é fechada para veículos, aberta apenas para o pessoal passear, andar, olha só que maravilha, a pé de bicicleta de todo jeito, tem também algumas barraquinhas para vender algumas coisas e muito mais. Avenida Paulista, aqui é o meu lugar, aqui é o seu lugar em São Paulo.